O Brasil está melhorando E vai continuar agora como senador A fazer pelo povo e pelo povo trabalhar É Humberto, senador, é ele que eu quero Humberto é do PT, 1-3-0 Juntos pra continuar melhorando É Pernambuco avançando, a gente não pode parar Com Eduardo Lulente, uma presidente Uma grande união pra Pernambuco avançar É Humberto, senador, é ele que eu quero Humberto é do PT, 1-3-0 Juntos pra continuar melhorando É Pernambuco avançando, a gente não pode parar Com Eduardo Lulente, uma presidente Uma grande união pra Pernambuco avançar Humberto, senador, é mais saúde pra gente É emprego, é educação, é casa pra gente morar Na capital e pro todo interior É Humberto, senador, senador Pra gente se orgulhar É Humberto, senador, é ele que eu quero Humberto é do PT, 1-3-0 Juntos pra continuar melhorando É Pernambuco avançando, a gente não pode parar Com Eduardo Lulente, uma presidente Uma grande união pra Pernambuco avançar É Humberto, senador, é ele que eu quero Humberto é do PT, 1-3-0 Juntos pra continuar melhorando É Pernambuco avançando, a gente não pode parar Com Eduardo Lulente, uma presidente Uma grande união pra Pernambuco avançar É Humberto, senador É Humberto, senador É Humberto, senador É Humberto, senador É Humberto, senador